Legendas por TIAGO ANDERSON Isso mesmo pessoal Agora vamos apostar 1000 como sempre Que ganha ou que perca Pessoal vocês já sabem Vamos lá Pelo que está na miniatura pessoal É simplesmente épico É gigantesco Mas vamos lá pessoal 1 2 Bora Nesse caso apanhou o boost Nem nada Desgraça meu Que desgraça Já anda tudo a bater Bora Ganhar aqui esta vantagenzinha Que isto vai ser complicado Fazer aquele low rate Espero que seja com as plataformas Deitadas Não com a parte lateral da plataforma Vamos com a parte lateral da plataforma Que é aquele fininho Ai vai ser muito complicado Vamos lá Bem não há de ser nada assim Do outro mundo Gostei deste pormenorzinho Gostei já estou a gostar Olhando lá ali o pessoal já está ali Um bocadinho da plataforma Do outro lado Ah é brutal Bora Mete o carro direito Isso Vai aqui na areia Agora por ali Ok Mas parece quase um TT Mas pronto Ai 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 Até me assustei Com tanta explosão Até me assustei Estes gachas são um perigo meu Ui Pronto Eu digo deles e espete-me contra as coisas Tá certo E pus duas voltinhas pessoal Para não ser uma corrida assim curtinha Lembrei Deixa lá pôr duas voltas Respa aqui no container Oh my god Brutal São easy de fazer estes all right Mas são muito top Como é plataforma grande Uma pessoa controla bem o carro Curto mesmo muitíssimo fazer O meu gajo a tentar roubar O malandro O malandro Direito ao carro Bora lá Gaste a valer armadão ladrão Queria roubar Olha para ele Pois eu odeio bater naquelas cenas O cara fica sempre preso Onde é meu Quando o carro bate ali é para esquecer Bora O gajo anda ali ainda a tentar roubar Opa Se não te safas companheiro Se não dá Um saltinho Cai certo E isso Agora ver se caímos na estrada Acho que ele desacelerou para dar o salto mais pequeno para ganhar vantagem Se fez isso é esperto Não Não aconteceu Ah não percebi Vamos lá ver se eu agora não faço porcaria aqui Isso devagar Tranquilo Para o All Raid agora aqui à frente Ai ai não Outra vez não Vamos agora entrar aqui Já para a reta Para esta retazinha Para apanhar o All Raid All Raid Vamos raspar aqui no container Top top Muito top mesmo 5 estrelas Tenho que arranjar mais Tenho que arranjar mais All Raids Não sabia que era tão fixe fazer Eles são grandes Eu pensei Ah esse fica perto Agora depois fica um vídeo muito grande Muito demorado Mas não é bem bem easy Oh yeah Certinho pessoal Mesmo certinho Muito fixe Adorei o All Raid Muito muito top Mas bom pessoal Espero que vocês tenham gostado Não se esqueçam Likezinho Comentário Dizem as favoritas E claro Se gostarem muito Compartem com os nossos amigos pessoal É tudo E fui